Vou transitando na tua cidade, vou transitando na humanidade, venha, venha, venha! Foi um prazer imenso encontrar Júlio César da Costa no show com Carlos Malungo na Casa dos Clarins. Mas não por acaso eu fui presenteado com o livro Mutirão de Versos de Júlio César da Costa. Um livro maravilhoso com poesias, poesias lindas que vocês precisam conhecer. E também ele lançou o livro Na Ribeira da Poesia. Júlio César é de Miracatu, Vale do Ribeira, e tem diversas parcerias com Carlos Malungo. Por isso, convido vocês agora para assistir a nossa filmagem, o nosso vídeo Na Casa dos Clarins, dia 21 de outubro de 2023. Um belíssimo show que vocês devem agora prestigiar. Carlos Malungo, Júlio César da Costa e Cida Costa. Vamos lá? Venha, venha, venha! Então, Malungo, por favor, o palco é teu, meu querido. Prazerzão você aqui, viu? Obrigado. Aplausos. 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 Hoje já não mais que um monte expiatório Tira o cisco dos olhos, que é o orgulho da americanização Casas e estradas lembraram os novos santinhos Hoje já quase esquecidos pelo poder da missão Casas e estradas lembraram os novos virgulhinhos Hoje já quase esquecidos pelo poder da missão Cargo comigo de esperança, luz e sustentação Hoje já quase esquecidos que será possível amanhã Lula, 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 lula Lula, 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 lula Hoje já não mais que um bode expiatório Tira o cisco dos olhos, que é o intuito da americanização Casas e estradas lembraram os novos virgulhinhos Hoje já quase esquecidos pelo poder da missão Oh, 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 oh Vem em meu papai, vem em meu papai Vem em meu, vem em meu, vem em meu papai Vem em meu, vem em meu, vem em meu, vem em meu, vem em meu. Julio Cesar com vocês, pra gente proletar. Obrigado gente. Essa música se chama Liberdade, e eu fiz para um homem que eu amo muito, o meu filho Marcelo. Agora a gente vai começar a deliciar a poesia do Vale do Ribeira, de Miracatu, a região mais poética do estado de São Paulo, onde existem grandes poetas, grandes músicos, grandes artistas. O Júlio é um líder desse pessoal, do Batuca Gênero Júlio. Isso aí, um IP floriu, lá na ponta de um espinhaço, de fragrância e cor que eu sonhei com o Osso, um ser. Cachos amarelos, seu cabelo é só fulor, borboleta eu sou, pra morder e lhe ver feliz. É a tabibuia que te fez, pau de arco amarelo, peroba dos campos, IP caboclo, árvore cascuda. Menina, por que o IP se fez em ti, se cada minuto do teu beijo planta dor? Quanto desejo, quantas asas em ar limpada, e depois daquelas madas já te vi em violácea, pau de arco roxo, sorriso tênue, caroba branca, jacatirão floriu, todo em flor, na beira do rio. Árvore velha Árvore velha Árvore velha Antigo vegetal leiloso Rompo orgulhoso Monte agudo Monumental Monumental Marca floresta Sem ceifa, sem folha Abrigo de formiga www. keptint Minus de Araraquia Minus de Araraquia E timos de Araraquia Vencemo posted Formosura Árvore T disks As portas vingadas ao chão, já sepultadas, o que vão se segurar? Tem a ser uma postura, o famoso, o que vão se segurar? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tarde de vento determina, martirным de 一 população Tira, aí com nobreza, virará plenha, de pós e feijão, de panela preta, de são e pico-mã, de pós e feijão, de panela preta, de são e pico-mã, que ainda há de virar terra para o dia vertente, de novo brotar, árvore antiga, de um povo fixo, sonoro, onde é tocado o lamúrido, um silêncio de mata, volta ao mar, veja aí, que quem sabe ser, para onde é, Figueira, sucupira, jatoa, selá, e quem sabe ser, para onde é, Figueira, sucupira, jatoa, selá, 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 E quem sabe ser, para onde é, Figueira, sucupira, selá, 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 selá. Tem sanhaço no meio da praça, Tia Fogo voltou só para ver, Sabiá engoliu uma sumente, E a voou lá para o árvore da serra, mas alguém alvejou Sabiá, que caiu Jainete na mata, E da boca pequena desse Sabiá, e hoje Sara brotou só para ver, e depois de passado algum tempo, Curupira passou por ali, Curupira passou por ali, no seu olhar, Verdigá e Prejeira indagou, Sabiá é você? Sabiá, você está aqui? Estou aqui na sua frente, nas suas caras, já não sou mais um Sabiá, Eu sou Jussara, eu sou Jussara, vá lá na cidade, e diga para os homens, que Sabiá este aqui não morreu, Que a semente que eu tinha no papo virou uma planta, essa planta hoje é eu, Curupira num gesto divino, na picada virou um menino, rapagote, com barba na cara, e rumou em direção à cidade, Lá na cidade tinha uma festança, muitos fogos, povarel, muita dança, Curupira promou daquela viola no peito, e despejou naquele trejeito, uma bela de uma romança, Contando a história de uma moça de alcunha Sabiá, Dizem que era gente dos turdídeos, que morria de amor por um tal de Dito Cé, Mas o pai da moça não queria união, preferia a filha morta do que com aquele rapagão, E até hoje teve destino incerto, a história da tal Sabiá, Padre de tesoura do seu amado Serra, Que de chorar fez suas lágrimas neblinas, sempre constante ali no pé da colina, Curupira terminou a sua moda, Palavita azul Terra onde o homem habita E por um ar Nosso ar Terra onde já não sinto A pureza do oxigênio a me alimentar Porque tanta coisa em tudo ao mesmo tempo Já não vejo Já não vejo Os pássaros voarem Que tantos ar Cadê os teus frios De aguas doces E teus mares, mares E os peixes morrendo por causa dos homens Que querem construir um futuro pra ninguém Ninguém Tierra, donde o hombre ambita E contamina el aire Nuestro aire Tierra, donde ya no siento A pureza Tierra, donde están tus pimpios De aguantusis E tus mares, mares E os peixes morrendo por culpa de los hombres E querem construir um futuro pra ninguém E os peixes morrendo por culpa de los hombres E os peixes morrendo por culpa de los hombres E ele achou muito interessante essa letra Porque culpa tem muito disso pra gente Cuba é muito natureza, é muito chão Tierra, tierra Tierra, tierra Tierra Aplausos Quando eu conto, conto essa ilusão Eu aumento o canto por a paixão Quando eu grito em branco Eu lavo em um infarto Quando eu invito uma história Eu sempre minto em monte E eu mesmo gargalho E eu mesmo gargalho E eu mesmo gargalho E sem essa vez As mensagens que eu trago Na memória São sempre verdades da história Ou totalmente Ou totalmente Ou totalmente Emissão Caramba, caramba, caramba Caramba, caramba, caramba Alta pressão Quando eu conto Quando eu conto É só ilusão Eu aumento Um canto Por a paixão Quando eu grito É pranto Eu lamento É fato Quando eu invento Uma história As mensagens que eu trago na memória São sempre Verdades da história Oh, totalmente Oh, totalmente Ou totalmente De visão Quando eu conto Eu aumento Um canto Quando eu conto Eu aumento Um canto Um canto Um canto Um canto Caramba 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 Alta pressão Eu lhe isso Alta pressão Tudo é por acaso Não por acaso Saia Eu me leio em suas saias Leves Alvas Feito penas Esculpi Teus pés No chão Sobre flores De açucena Paira Paira sobre mim Um temporal Feito chuva Que me alivia Simbiose Açúcar E sal Venham ver minha poesia Deslizando Livremente Em folhas cedas No quintal Não por acaso Não por engano A justiça Quem conhece minha amorinha aí? O que eu viro de um rio de um tchô Tu meiô Tu meiô Tu meiô Se alguma força estranha Afasta do chão Do sul Se desce Saiba que com ele vai a sua liberdade E o descompasso do progresso Do latino americano Não por acaso Não por engano Não por acaso Não por engano Não por acaso Não por engano Latino americano Viver como latino americano Nas garras do capitalismo No Teu forador É costumbrar a dor É trabalhador A dor do trabalhador É costurador É costumbrar a dor A dor do trabalhador Se alguma força imperativa Cuidar de uma cara nova Cuidado isso pode custar A sua dignidade E a condição predispensiva De ser seu honor Não por acaso não Não por acaso não Por encano latino-americano Não por acaso não Por encano latino-americano Uberaba, Minas Gerais Não por acaso não Por encano latino-americano São Raimundo, Normato, Piauí Não por acaso não Por encano latino-americano Não por acaso não Por encano latino-americano São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo Não por acaso não Não por encano latino-americano Não por acaso não Não por encano latino-americano São Paulo Não por acaso não Não por encano latino-americano Não por acaso não Não por encano latino-americano No por acaso não por acaso não Miracatu T Mandate de mil a zero Aqui hoje Vocês ficaram calados É, como é de vocês? Esse é a apresentação Do povo brasileiro Cada um de nós Temos um país O meu país É Uberaba, Minas Gerais O de vocês é Miracatu Então, cada um Tendo um seu país Juntando tudo é Brasil Então agora Fios do lado Essa música é da minha parceira Deca Mourinho Vinha mensagens em tiras Em tiras amarelas Em tintas entre belas Esmeravam-se os leques As línguas e elas De sacrenhos braços Em fitas greve Amarrem as fitas Nos lenços claros Lenços de cera Esmeravam as fraldas Que movimentam Como os elos As luzes, os sarcos Os oriáis O fogo, os árvores Tecidos em flores Os sentidos Amarelos E os espelhos giram Rodei, rodei E queira, rodei E queira o atalho E chorar Sobre mim E os espelhos giram Rodei, rodei Pequi, peguei um atalho Que chorei sobre mim Espiavam as flautas Que movimentam os cielos As luzes, os arcos, os olhares O fogo, os armones Tecidos em flores Setes, amarelos, brios Os espelhos girando Rodei, rodei, pequi Pequi, peguei um atalho Que chorei sobre mim E os espelhos girando Rodei, rodei, pequi Pequi, peguei um atalho Que chorei sobre mim Dê, rodei, peguei um atalho Aí Chegaram A poesia E a tristeza Trazendo no semblante A amargura Sentaram com bebidas Numa mesa Falando e repetindo Ouvi da dura Para quem quisesse Então melhor ouvir Depois chegaram A canção e a alegria Gritaram e se abraçaram Com a poesia Deixando indefesa A tristeza Que aos poucos conseguiu também sorrir Tão logo chegaram A boemia e a paixão Trazendo um bandolim E um violão Cantaram a primeira cantilena Mas antes declamaram Uns dois poemas Fazendo exaltação Ao bem viver E aí E aí chegaram A euforia e o desespero Trazendo um tamborim E um pandeiro De longe conheceram a boemia Cantaram Um tom forte Um roseirão Um drama convergiu Um samba canção E foi rolando assim A noite inteira Obrigado Obrigado Cadê? Nesta medo Eu me chamo A samba é banca, a poeira é show, é gol, é arte, é amor, é transformou, A samba é banca, a poeira é show, é gol, é arte, é amor, é transformou, Dois pães, um pandeiro, um violão, um poeta, o meu canto primeiro, Salve o entanto, nosso amor, de cantoria, e salve a rima, com beijos de poesia, Salve o samba, samba, é banca, a poeira é show, é gol, é arte, é amor, é transformou, Salve o samba, samba, é banca, a poeira é show, é gol, é arte, é amor, é transformou, E a porta estandarte, leste, a luz, cada arroja, e nos enfeita com plumas, E a voz, feito flores, na porta do amor, feito flores, na porta do amor, O mundo mudou, o nosso canto e mudou, salve o mundo com paz e amor, Salve o mundo com paz e amor, Salve o samba, 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 é banca, a paeira é não, O mundo com paz e amor, então eu possa, de nada o experiencing violência, Toda hora vai se despedir aqui com espaço procurando que osso spin Liam contrário Guarante o que é b coeiais diga isso aqui é uma maneira mais obrigada E só como cantamhei o samba.. Fala que não vai isolar a escolha do formato É almo o fogo dipsa. Levanta a poeira, sorriso Levanta a poeira E, Malão, vamos falar de São Paulo? E, quando a gente fala de São Paulo, a gente fala de tanta coisa, né? Tantas pessoas e tantas representações. Será que todo civilino é Bill? Todo civilino é Bill? Maria. Maria chamam das dor. Toninho, porque Antônio era o santo protetor. Neco nasceu Manuel. Dória nasceu Maria Auxiliadora. Zé Finha, porque Josefa foi da mãe fora professora. Mundico já foi Raimundo. Lindesvaldo é coroné? Geraldo respira o fundo quando encontra com Isabel. Tudo Sebastião é Tião? A linda sempre foi linda, com aquele vestido de chitão, acenando em boas-vindas. José! José pode ser Zeca. Ico sempre foi Frederico. Manoela atende por Neca. Manoela atende por Neca e Ico ou Eli atende por Lico. Todo civilino é Bill. Todo Francisco foi Chico. Dão atende por Adão. E José também já foi Janjico. Cissa foi um dia Conceição. Todo Severino é Bill. Antônia chamam de Tonha. Gilberto também foi Gil. Soninha chamam de Sonha. Detinha nasceu Gildete. Alice também foi Lisinha. Liz foi um dia Elisete. E Miria também foi Mirinha. Juca disse que é Joel. E Zinho sempre foi José. Todos se vivem em Dua. Maria chamam das Dua. O Caetano Veloso fez uma música em homenagem a São Paulo chamada Sanka. O Ranzolim fez Ronda. E outros fizeram, outros e outros fizeram. Mas ninguém fez uma música falando que São Paulo é feio e bonito. Eu fiz. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. Ela é tão alegre e ao mesmo tempo triste. É um lugar de chegada e um ponto de partida. Onde nascem os sonhos, onde se perde a vida. Ela é tão grande e ao mesmo tempo pequena. Onde tudo se acha. Onde tudo é perdido. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. Ela é tão bonita e ao mesmo tempo feia. É o mesmo tempo feia, ela é tão alegre, é o mesmo tempo triste É o lugar de chegada, um ponto de partida Onde tudo se acha, onde tudo é perdido Ela é tão bonita, e ao mesmo tempo feia Tem escadas, tem passarelas, tem meninas e tem donzelas Tem o barulho que me ensurdece, e o silêncio que me enlouquece O frangido que me acorda, e a morbidez que me desce Ela é uma criança velha, e uma paixão de cidade Ela é uma criança velha, e uma paixão de cidade Ela é uma paixão de cidade Ela é uma criança velha Tem braços de estrelas? O que vai na moamba, Tereza? São caminhos e documentos Minhas rezas, meus unguentos O que vai na moamba, Tereza? Tem saudades e tem tristezas Tem feiuras e belezas Tem infância Tem batom E até uma fotinho do saudoso sargentão O que vai na moamba, Tereza? Vai vontade de chorar e de gritar De sumir no mundo E não mais voltar Tem um rastro de rio Bem aqui tem desafio Sete águas Sete chuvas Sete vezes fui viúva O que vai na moamba, Tereza? Um punhado de conselhos Foram muitos e tão poucos Sobraram-me E faltaram-me Doeram-me E esconderam-me O que vai na moamba, Tereza? Não me deixe desta vida Sentiu e rodilhou Gota Sem dente Tenho garapa de frio Chumbo de chorregente O que vai na moamba, Tereza? São crianças de mim mesmo Que me doem a água Ao dia Vai Vai o tempo desce na vida Vai a vida do meu tempo Nem pastaria E nem começo a gente tem Então O que vai nessa moamba, Tereza? Uma manta de chitão Uma rosa ainda em botão A procura de uma morada De um canteiro abelha-mar O que vai na moamba, Tereza? São cantigas e louvações Ranço triste De lembrança de gente Do meu sertão O que vai na moamba, Tereza? Um velho chale Um rosário Uma medalha de promessa De um antigo aniversário O que vai nessa moamba, Tereza? Trava um lenço desbotado E um retrato amarelado De um filho que já se foi O que vai na moamba, Tereza? Leva um arco de rabeca Lamparina Vela e breu E um cordão de penitência De um pecado que nem é meu O que vai na moamba, Tereza? Pó de rosto e meia fina E também vai um espelhinho Um bracelete Pra lembrar Por detrás dessa arruga Que um dia eu fui menina O que vai na moamba, Tereza? Tem desgosto Uma crendice Uma dose de amargura Tem uma gota de doçura Um potinho de melado Uma quarta de rapadura O que vai na moamba, Tereza? Uma saudade sem contento Um refrescar de madrugada Um anjo de louça caído Que perdeu uma das asas O que vai na moamba, Tereza? Uma auréola feito lua Com um véu cobrindo a íris Uma vontade de rompê-las Pirilampo Velho em pires Feito brasa de estrelas O que vai na moamba, Tereza? O que vai na moamba, Tereza? O que vai na moamba, Tereza? Para não se envenenar Faça como tá na jura Que jura Que jura Que jura Não fazer sujeira por onde passar Não fazer sujeira Mas a formiga tira a folha da árvore Não deixar em qualquer lugar É pra construir a sua casa Até ela tem onde morar Até ela Até ela tem onde morar Por isso faça como vagaluno Não fume, não fume Pra não poluir o ar Pra não poluir o ar Agora, agora, agora cala de boca Acho que falei demais Mas faça como vagaluno Não fume, não fume, não fume Se não você pode fazer até o nosso olhar Se não você pode fazer até o nosso olhar Iê, 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 i Confunde Pra não pôr ruir o ar Pra não pôr ruir o ar Agora, agora, agora Cala de boca Acho que falei demais Mas passa como o mal da lume Confume, confume, confume Se não você pode fazer até o nosso olhar Se não você pode fazer até o nosso olhar Não fume Aplausos 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 Da água sai um pouquinho de sorriso nenhum Eu tenho um carinho para trazer Pim e Deus do Paraná Com Deus, como areia no mar Pim e Azubá, tombeiras na Borrema Arrima de mel, o tronco do jurema Cacique perdeu uma luta que eu vi E não é Deus, mas há de um que sim que vim E não é Deus, mas há de um que sim que vim E não é Deus, mas há de um que sim que vim E não é Deus do Paraná E não é Deus do Paraná Mas há de um tempo de sorriso nenhum Eu tenho um carinho para lhe fazer Capim do vale para de molhanteira Na beira do rio, claro para lhe dizer Vai dar pra sair com o meu Deus Eu tenho um carinho para lhe fazer Um minuto, um mar, um mar De pão, um pedro, um mar É um mar Tranca zumbada, tua peraça Por o rima, é um monte meu No tronco do jurema Nunca se tem que ter um mar Do que eu vi, que ele não é Deus Mas a gente sente fim De todo o amor No tronco do capim No tronco do capim No tronco do capim Se já não sei o meu nome Se já não sei parar Viajar é mais Eu vejo mais A rua Luz e estrada Hoje que amarelo Manuel Montaz Manuel Montaz Manuel Montaz Vamos do ar Vamos do ar Viajar No ar livre Corpo livre Aprender Vamos do ar Manuel, nós iremos tentar Vamos aprender, vamos lá Vamos lá, vamos lá Manuel, vamos lá 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 Eu brinquei Eu brinquei De ser você, você brincou de ser eu, brincadeira de querer, meu amor, deu o que deu. E a lua foi embora, dormi nos braços do mar, se você não me namorou, agora, nunca mais vou namorar, eu estou com meus olhos, meus olhos de mais ninguém, não quero ver outros olhos, dentro dos alunos do meu bem, olho os pássaros e me acho que a deságua é no meu rio, não olhei nem os cachos, meu amor, o desafio, e a lua foi embora, dormi nos braços do mar, Se você não me namora, nunca mais vou namorar, vou namorar, 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 namorar. Namorar, namorar, namorar. Namorar, namorar. Namorar! 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 Eu gostaria de ouvir algum poema. Então eu senti vontade de escrever. Enquanto ele cuspiu o poema disfarçado, as palavras ficaram tímidas, rolaram em meu pensamento, querendo descer as escadas, degrau por degrau, paulatinamente, sorrateiramente, me enfrentando com sílabas surdas, quis me defender e gritei, aceito somente as fonoras, não cabe no meu repertório essas palavras com letras frágeis. Ele continuou a cuspir e o poema aquetou-se na saliva que escorria grossa, quente, incessante, da boca do cantante. Para você, Júlio. O que é o verso? Se não um lampejo de luz que risca como um relâmpago a rima que te seduz? Eu que te namorei, poesia, amiga, respirei o seu perfume de manhãzinha molhada. Procurei a sua afeição naquela foto guardada, reconhecendo o seu rosto sentada junto à escada. O que é o verso? Se não um solfejo de vida, que a lila branca da água mandou cantar em sua lida? Eu que fiz juras ao vento, que lhe agarrei na cintura, quis apagar seu cedenho, que fui levado à loucura, caí como caem os pingos das nuvens, que choram mágoas. Corri para os braços da chuva, nadando onde deságuas. O que é o verso? Se não a sagaz dialética do bailar das palavras ao abraçar a poética. Eu que te encontrei, cara, poesia, saltando na roda de Angola, debruçada num cavaquinho, cantando tremendo os lábios. Mas pude ver um chorinho rodopiaste na minha ciranda. Eu sei que tu és de Aruanda. Eu sei também que tu és de Ansan. Peço licença, Nanã, para pisar na sua lama. Sabes o quanto eu sou telúrico, barro de telhas antigas que já cobriram os sobrados. O que é o verso? Se não, se não esse afago amigo, esse querer incessante de amanhecer só contigo. Eu que me apaixonei por ti, poesia menina. Idoladrei-te mais que pude. Vencei-te no meu alaú de canções de amor, mas só de momento. Depois, elas foram com o vento num voo raso, com a mandorinha planeando firme na flor da água. E a paixão foi se esvaindo, tal qual as brumas que vão subindo à medida que o sol vem aquecer. Então eu pensei, ah, o amor é tão perverso. Foi com a paixão, deixou-me só o verso, cheio de dor e remissão. Pela areia, amanhã, o sol vai esconder a cada estrela. Pela areia, amanhã, o sol vai esconder a cada estrela. Pela areia, amanhã, o sol vai esconder a cada estrela. Se lêga me esconder a cada estrela. Screen dita em Espílio, semelito quente pounder sunlight vulnerando Em juraê e rosa, com a muita estrela, com1eta quanta estrela. Ele está lançando o som para estivar violence de janganla, com com o mal chamado revisão dez滙 captivado. Música Maria Amanhã O sol vai esconder A clara estrela A mente Eu lá no céu Refletindo Seus olhos A luz do dia A ordem Pra teu corpo Sedei-o Louco de prazer E deseio Alem Me Música Música Maria Música 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 Reco-reco, as sanfonas é marreco Se danaram pra tocar Pra que, pra ali, pra lá Dançavam com o Rosinha Quando o Seca disse Eu não me proíbe de dançar Me proíbe de dançar Seu delegado, proíbe de dançar Seu delegado, se me encrenca Eu não brigo, se me entendo Me entendo, eu não sou muito abrigado Mas nessa festa, seu doutor Perdi a arma, que lhe te pega nas armas Pois não posso te apanhar Pra Seca se assombrar Mandei para o flore, mas o cavalo Não é flore, que esparte pra me pegar Puxei do meu punho Sobre o cantinho, botei tudo pro terreiro Fiz o forro se acabar Eu fiz o forro se acabar Seu delegado, eu fiz o forro se acabar Seu delegado, eu fiz o forro se acabar Eu fiz o forro se acabar Seu delegado, se me encrenca Eu não brigo, se me queimou Me cunho, eu não sou muito abrigado Mas nessa festa, seu doutor Perdi a arma, que lhe te pega nas armas Pois não posso te apanhar A Seca se assombrar, mandei para o flore, mas o cavalo Não é flore, que esparte pra me pegar Puxei do meu punho Sobre o cantinho, botei tudo pro terreiro Fiz o forro se acabar Eu fiz o forro se acabar Seu delegado, eu fiz o forro se acabar Agora, 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 agora eu vou me mandar Eu fiz o forro se acabar Agora eu vou a nossa hora Eu vou embora Eu vou forro pra acabar Eu fiz o forro se acabar Eu vou me mandar Eu fiz o forro se acabar Eu fiz o forro se acabar Eu vou me mandar Eu fiz o forro se acabar Eca! Eu fiz o forro se acabar Muito obrigado, gente Eu fiz o forro se acabar Tu te lembras da porta Tu te lembras da janela Onde eu ficar lá quietinho Esperando por ti Onde eu ficar lá quietinho Esperando por ti Fostes lenda em minha noite Foste história em minha rosa Foste até um personagem Em minhas memórias Foste até um personagem Em minhas memórias Foste até um personagem Foste até um personagem Em minhas memórias Fostele Foste sa flor Que se abriu No meu jardim Hoste sa flor Que se abriu No meu jardim Oi, ooooh, ooooh Lhe, lu, 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 lu. Viva! Obrigado, Diego. Valeu!